Música Como é que é pessoal? Aqui o Falou Bruno e sejam bem vindos a mais um vídeo E desta vez pessoal estamos aqui para mais um vídeo De Minecraft, mas desta vez vamos mostrar Aqui um minigame novo pessoal Um minigame novo que saiu no iPixel Que chama-se Cops and Crimes O que é basicamente Cops and Crimes? Vamos comparar isso com CSGO É mais ou menos isso pessoal, é um jogo de armas E vocês têm que Plantar a bomba, é tipo competitivo do CSGO Mas no Minecraft é uma coisa bem épica E vocês entrem aqui pessoal Joguem, vocês vão ver que está muito épico Temos aqui uma textura Que é do iPixel mesmo, que tem aqui uma tesoura Por exemplo para cortar os cabos Temos ali o telefone para ativar a bomba, deve ser Depois temos as armas também, temos aqui a bomba A própria C4 Está muito épico pessoal, eu só joguei uma partida antes de gravar Por isso, não sou lá grande coisa Mas também é só para vos mostrar o minigame Para ser o melhor da partida Então vamos lá entrar aqui numa Vamos entrar aqui no Zandstorm Parece-me bem Zandstorm Para lá, entrar aqui Ok, estamos a mandar Para o S648 Não sei o que isso quer dizer Ok, não deu para entrarmos Vamos entrar aqui no Temple Ok, conseguimos entrar no Temple Nice Agora temos que escolher aqui a nossa equipa Vamos para a equipa Vamos para a equipa A Estamos em equipa A e equipa B Olha, não deu para escolher É igual, estamos em que equipa? Não sei, nem sei em que equipa gostou Mas não interessa Estamos ali, ó Equipa azul e equipa vermelha Normalmente Os azuis são os Anti-terroristas do CSGO E os vermelhos são os terroristas Então, pronto Olha, temos aqui então A arma Uma USP Uma arma bem fraca Não sei se as armas depois têm que se comprar No CSGO Não sei, pessoal Isso eu não sei como é que funciona Estamos aqui A nossa Faquinha pequenina Estamos aqui A nossa tesoura Estamos aqui O rádio Comandos Ok, o que é que se eu colocar aqui? Call out Ah, não posso ainda fazer isto Achou Ih, smoke grenade Vocês podem ver, pessoal Está muito épico mesmo Mas vocês têm que instalar a testura Ah, mas Bruno Como é que se instalar a testura? É fácil, vocês entram no servidor Vocês entram no minigame E... Ah, estamos ali Vamos matar, vamos matar Vamos matar Matei, GG Ok, estamos a carregar a arma Reload N.U.R. Ah, não, não carregou, afinal Atenção Tenho ali um Não Opa, quase morri Vamos a carregar a arma Ele carrega automaticamente, pessoal Acabem a me matar Opa, matei GG, GG Nice Agora não sei onde é que está a bomba, pessoal É defender a bomba Olha aqui outro Nice Estamos a jogar bem, pessoal Estamos a jogar muito bem mesmo Ok, B-Side Não sei onde é que está a bomba, pessoal Isto aqui poderia ter Era só um minimapo Temos aqui o B-Side Ó, como no CSGO Está ali bem épico Agora, não sei Se posso fazer alguma coisa Não, isto aqui não posso fazer nada ainda Deixo eu Ok Vou ligar a arma Ih, morri Vocês podem ver, ó Vocês morrem Pelo Filz Aparece ali Por quem vocês morreram E agora temos que esperar um bocadinho Para darmos o respawn Eu não sei onde é que está a bomba, pessoal Eu não sei onde é que está a bomba Sinceramente Estamos ali também O dinheiro que nós temos Estamos ali A armadura As mortes e as kills Temos 3 kills E uma morte Agora vamos ter que esperar, né É como no CSGO, pessoal Vocês têm que esperar Não sei se é para dar TP Para os outros players Eu acho que não Deixa eu ver aqui no Enter Não, não dá, pessoal Ok, a bomba está quase a explodir Faltam 40 segundos Só que eu não sei nem que está a bomba É esse o problema Deixa eu ver Este aqui é da minha time Deixa eu ver Está aqui a bomba Está aqui a bomba Vejam, pessoal É pico Um bloco de C4 Ok Perdemos Perdemos Basicamente perdemos a primeira partida Mas não interessa Eu gostava de saber É como é que se compra as armas, meu Sinceramente Eu não sei como é que se compra as armas Mas é igual Vamos andar mais agora com o nosso time Já deu para mostrar mais ou menos o minigame Agora vamos jogar mesmo a série Ok Ih, já estão a gastar as balas todas aqui Que malucos Ok, vamos aqui para Vamos aqui com este rapaz Para a zona A Nós temos que defender a bomba Ok Onde é que será que eles vão plantá-la? Hum Opa Smoke grenade Aqui já Ok Ok A B é para ali, né Temos a A e a B Acho que só tenho duas O que é aquilo, meu? Está ali um, está ali um Opa Tenho grandes armas Cuidado, cuidado, cuidado Amigo Ih, eu tenho grandes armas, meu Ih, morri já Pessoal Grandes armas, meu Eu não sei onde é que se compra as armas Deixa eu dar aqui um barrelp A ver se dá para mostrar aqui Onde se compra as armas Fly Não, pessoal É, deve ser no lobby Provavelmente Vocês entrem e vejam Mas provavelmente deve ser no lobby Onde vocês compram as armas Onde é que eles plantaram agora? Foi na A Eu não sei se está para Comunicar com os Com os Não, está na B Está na B, está na B Está ali o fundo então Está na B E agora Não sei se está para comunicar Espera, eles ainda não plantaram a bomba Opa, não Ou sim Acho que não plantaram ainda Estou aqui na B Não, não tem nada E na B também não Já Esta versão 1.8 está muito épica Pessoal, tem ali as cabeças No Na tab, está muito épico mesmo Bem, pessoal Parece-me que Estão jogando uma Pinteia Está bem épico Estão aqui, ó Feito Ok Da nossa equipe não só está um vivo Que é este aqui Não vão Ganharam eles Ainda estavam 5 vivos Vocês podem ver ali naquela tabzinha Que menina Estavam 5 vivos Ok, eles são a 7 Eu tenho mais um player do que nós Mas pronto, é igual Eu não sei Não é que se compra armas, mano É sério Eu gostei de comprar uma arma melhor Mas não sei Ah, é aqui o Open Shop Ih, esqueço, pessoal Uma AK-47 Já está, pessoal GG Já ganhamos isso Nice, nice Parece que ficou mais Ya Vocês com a AK-47 Vocês andam mais lentamente Pois é, é mais pesado É normal Mas vamos andar com ela Porque ela é o OP É, pessoal Vamos a matar aqui alguém Deixa lá ver quem que vamos matar Fazer atenção Porque aqui vai ter muita gente Ok, aqui vai dar uma SEIGTEAM Liberta player Cuidado bom Aqui tem sempre que subir Cominentes Olha ali tanto Olha ali tanto Está muito épico, pessoal Está muito épico Este mini game, pessoal Eu vou começar a gravá-lo mais vezes Para vocês gostarem Se vocês derem um bom feedback Eu vou trazer também convidados Assim para trazer este mini game Está muito épico, meu amigo Ok, vamos lá Aqui já me vale a pena Vamos usar aqui um reloadzinho Não dá para dar reload Vamos ter que acessar as balas suas Eu vou dar reload automaticamente Ok Um bocadinho, bora lá Vamos lá ver se isto melhora Agora com uma arma melhor, pessoal Eu não sei Quem é que tem a bomba Está aqui um, está aqui um Ih, morri Ih, um shotgun, meu Eu acho que foi headshot até Não sei Não, não foi, não foi Ok, só temos Estamos a jogar muito a mal, pessoal Estamos a jogar muito a mal mesmo Ahm... Só temos um vivo ainda Onde é que ele está? Provavelmente já deve estar a morrer Estou a vir aqui Já está aqui Já vem a morrer Coitado Morreu, pessoal Estamos a perder 3 a 0 Nada bom, nada bom Mas pronto Agora já está naquele shopping Vamos ver aqui Vamos comprar aqui uma MP5 Curta MP5 Vamos comprar aqui também Isto é que nem CSGO, pessoal Está muito épico Olha, uma... Uma... Granada Uma smoke grenade também Vou comprar... Festos Tens a proteção Não sei Vou comprar aqui a proteção Ok Tens a proteção, pessoal Deixa eu ver como é que estamos vestidos Já, está normal Quer dizer, não Temos ali aquele casacinho Épico Ok, temos uma MP5 Temos aqui os... Granadas também Nice E uma smoke grenade Vamos lá Por aqui Eu costumo ir para aquele lado Eu vou por aqui agora Mandar uma smoke grenade Não, para ali não vale a pena Porque não está lá ninguém Ok, parece que estamos a terminar Nesta partida, pessoal Não, não estamos Vamos andar para aqui Uma smoke grenade Eiii Deixa-me a mim próprio GG Espera aí É que está a mandar uma granada Para ali para dentro Será que é isso? Não matei ninguém para não Não has visto, não Ok, matei um Não, não matei Não matei Espera aí Não tem proteção Está ali outro, está ali outro Cuidado, Bruno Ok Já perdi três corações Nada bom Espero que não esteja muito alto O outro Outro Ok Estamos a ser os MVP's, pessoal Estamos a ser o MVP desta sala Ok É sim, matar eles todos Também dá, né Ih, uma espada encantada Uma arma encantada Não dá para pegar Ok Bomba plantada Onde é que está? Será que está no A? Não sei Aqui é o B e o A Ok Aqui já estamos a ir para um sítio Completamente diferente Ih, me faltam só 30 segundos Meu bem, tu vai ali para o A Que eu vou aqui para o B Amigo da equipa Não sei se estás a me ouvir Mas se estiver Ah, ok Eles estão ali Eles estão ali Cuidado Eles podem ter sniper Aqui também há sniper, pessoal Está ali Não, estou aqui Ih, ok Já fui, já fui Espera aí Não fui nada Não fui nada Renada, cuidado Opa, não me acertaram Ok, nice GG, GG Pessoal, será que vamos conseguir? Não, não, não Ih, morri Meu, não acredito Ih, mata-o, mata-o Por favor, mata-o Mata-o e tira-me essa bomba daí Já fui Já fomos Será? Não Ganharam Ih, pessoal Está muito épico, mano Está muito épico mesmo Vocês vão curtir, ué Ok, agora vamos ter que comprar tudo outra vez Temos 800 só agora Dinheiro Vai dar para comprar Dá para comprar uma granada Provavelmente vocês vão ganhar dinheiro se Se ganharem a partida, né Não sei Não sei como é que funciona isto bem Mas bora lá Vamos para E se mexe, porquê? Ih, já estou de FK Não acredito, meu Ei, é porque estamos a perder tudo Vejam, pessoal 4 players em FK Nós somos 6 Só estão 2 que não estão em FK Que sou eu e uma amiga aqui Enfim Ah, nós agora somos os criminais, pessoal Nós agora somos os criminais Ok Agora temos que matar os azuis Não, não, não Opa Será? Alguém de granada? Matei um de granada GG Ok, quase ia morrer também Matei outro Pessoal, estamos a ser Estamos a jogar muito bem Estamos a jogar muito bem Ok Pessoal, está muito épico, mano Se vocês não têm dinheiro Para comprar o CSGO E querem jogar assim Tipo o CSGO Joguem no Minecraft, mano Também morri ali isto, mano Está muito épico Olha isto aqui Headshot Ih, já estamos a morrer, meu Oh, bloqueita Ih, dá para prender que está a bomba Pessoal, não tinha Ok, dá para prender que está a bomba Morri Oh, meu Deus Estamos a jogar muito a mal Quer dizer, estamos a jogar bem Só que pronto A nossa equipa não ajuda lá muito Ok, estamos Kits Está 2 vivos da nossa equipa E 2 vivos da equipa deles Vamos lá ver Será que é este que tem a bomba? Acho que tem a bomba na mão Já, tem a bomba na mão Deixa-lhe abrir onde é que vai Ok, ele vai ativá-la aqui Não sei se está para escrever no chat Deixa eu ver Já, dá para escrever no chat Ok Ele plantou a bomba Acho eu Ou não? Plantou A bomba está bugada aqui Ele montou lá dentro da bomba Ficou bugada Mas está plantada a bomba Cuidado 30 segundos left Watch out Left Provavelmente já morreu Porque está aqui, mas pronto Não, está aqui, está aqui Ok Mata, mata o meu Força Não vais morrer, Zane Tu não vais morrer, Zane Aguenta-te 15 segundos Mata o meu Ei, muita noob, meu Então Para lá dar-lhe facadas, mano Ei, pessoal Isto assim com noobs não dá, meu Oh, pronto Já está Não, ganhamos, ganhamos Ao menos isso, pessoal Ganhamos, Zane Ganhamos, ok Muito bom, pessoal Está muito épico este jogo É sério Recomendo, recomendo Ok, temos 4.900 de dinheiro Vamos comprar aqui uma MP5 Que é bem épica Uma granada Vou comprar aqui esta armadura Vamos comprar uma Desert Eagle Como se não... Não, não deu, não deu, ok Não faz mal Bora lá Aí está escrito que já temos uma Desert Eagle Mas eu não tenho Eu tenho esta aqui Esta aqui que eu tenho não é Desert Eagle Ok, vamos fazer atenção Eu não vou rushar, pessoal Porque isto aqui é um jogo mais estratégico Não é para o jogo que está feito por todos Cuidado Granada ali E aí, eu estou lá ao fundo Eu mandei uma granada para ali Mas eu estou lá ao fundo É igual, bora lá Ahm... Vou o Blockator A bomba está ali Estamos a acompanhá-los Vamos a acompanhá-los aqui Ok, vamos contar Cuidado, Bruno Ok, está um Um já morreu Por aí Recarrega, recarrega Preciso lançar-nos Não, não fui eu que matei Esqueça, não fui eu Estava a sentir super importante Mas não matei Infelizmente não matei Ok Ah, isto é como no CSGO Vocês continuam com as vossas coisas Só precisa de comprar se calhar isto Não, já tinha Ok Isto aqui é que mesmo que nem no CSGO Se vocês no CSGO, por exemplo Se vocês ganharem a partida Vocês continuam com as mesmas armas E não precisam estar a comprar outra vez E isto aqui é Está igualzinho, pessoal Está exatamente igual a uma cópia do CSGO Se vocês não têm CSGO Mas tem Minecraft original Pessoal, recomendo Recomendo mesmo Deve ter comprado uma granada, né Não Matei, matei, matei Recarrega, Bruno Vem para aqui ajudar, manos Me deixem aqui sozinho Ajudem-me aí Vamos jogar juntos, mano Sozinho, não dá Pronto, já veio aqui Boa de dano Não sei de quem Este é aqui Já vai morrer Outro ali Ok, carrega, carrega, carrega Eeeh Estava aqui um escondido, mano Já escondi isso aqui Primeira vez também estou jogando este mapa Eu joguei uma vez este modo de jogo Mas foi no outro mapa Não foi neste mapa aqui Mas pronto Deixa eu ver Nós temos 3 vivos Não, temos 4 vivos E os outros só estão 3 Ok, podemos ganhar Podemos ganhar Onde é que a bomba está plantada? Eles normalmente vão sempre ali para o B Já reparei que na minha equipa Vão sempre para o B Então vamos lá ver o B Mas está lá a bomba, não? Não, por acaso não está Quando é que vocês decidem plantar a bomba, meus amigos? A bomba é para plantar Não é só para Vocês estarem aí a matar uns aos outros Têm que meter a bomba Está aqui Desenhexar a bomba Sinceramente Ok, temos 3 vivos ainda E tenho que matar Olha, são estes 2 aqui Estes 2 tem que morrer para não ganharmos Foi aquele maldito que me matou Eu vou tentar trazer aí algum pessoal Outros youtubers Para jogar isto aqui comigo Está épico Este vídeo aqui é só para mostrar mais ou menos o jogo Depois eu vou começar a jogar isto mesmo a série Mesmo para ganhar Vou tentar trazer aqui algum pessoal Se vocês darem um bom feedback neste vídeo, claro Sabia que vocês aceitaram bem este modo de jogo Está bem épico Não sei se algum youtuber aqui não já mostrou este modo de jogo Acho que não Pelo que eu saiba não Então Já sabem pessoal Entrem aí Joguem, dividem-se Já sabem Vou tentar trazer aí pessoal Para trazer aí Eu não sei se é para criar alguma party Porque se desse Eu tentava criar assim Uma equipa de 5 youtubers Acho que é 5, não é? Não Ok, isto aqui não tem limites Mas criar assim uma time de youtubers E tentarmos criar assim uma time fixe Para jogarmos Tipo um competitivo mesmo Como no CSGO Mas no Minecraft Acho que seria uma épica Uma épica Seria uma épica, Bruno Uma épica Ok, bora lá, bora lá Vamos aqui para o B Porque eles costumam estar mais aqui no B Mas não vamos roxar Não, vamos por aqui primeiro Para aqui uma granada Porque aqui tem sempre pessoal E não nos chegaram cá Estão lentes Aquele vai roxar Vai se lixar Vai morrer Onde é que eles são os outros? Está aqui ninguém What the fuck? Onde é que os outros estão, meu? Quero ver se apanhava alguém com a granada Onde é que eu não saio os spots Nunca estive aqui Nesta semana Cuidado Ok, ali somos nós Onde é que são os outros, meu? O que é? Ah, os outros estão tanto ali Ok, eu vou até vir aqui por trás Será que dá? Está de ser senhor Mas está aqui um Matei, 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 matei Ok Ok Smoke grenade ali Ok Isto é aqui um bocadinho Trava um bocadinho Smoke grenade Mas isso não é do PC mesmo Porque é pesado pessoal Vou matar aquela ali para a granada Ih, bugou toda a granada Fui lá para baixo Faz mal Bora, 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 bora Vamos ganhar Ganhamos GG Pessoal, ficou 4 a 4 Acho eu Pelo menos é o que está ali escrito Ficou 4 a 4 Foi um empate Acho que merecemos Sei lá Não merecemos ganhar Porque havia muitos A nossa time Morriam logo Eu também às vezes morri logo Mas pronto Pessoal, ganhamos É um jogo bem épico Pessoal HiPixel Vou deixar o iPen na descrição Vocês entrem pessoal Vocês vão se divertir muito Tentem-nos juntar assim Uma equipa de 5 amigos Entre vocês E joguem isto todos juntos É muito épico Mas então é Vamos ficar por aqui Por este vídeo Espero bem que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Esmaguem um like Deixem-nos favoritos Que isso vai me ajudar muito mesmo E bem-vindos À nova versão de CSGO No Minecraft Então é isso pessoal Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem